Se inscreva no canal e deixe seu like Rapaziada, tudo jóia? Pessoal, como eu falei sábado passado, né? Eu ia contar um pouco como foi que esse pássaro chegou até a minha casa Como eu adquiri esse pássaro Esse pássaro foi trocado naquele pássaro Que eu fiz aquela série, pequena sériezinha De como resgatar um campeão, beleza? Foi trocado, o cara me voltou Mas nesse vídeo agora eu vou falar um pouco sobre Aquele outro pássaro que agora já não é mais meu Mas que a gente fez um teste de fogo E graças a Deus, no meu ponto de vista, deu muito certo Beleza? O objetivo pelo menos foi alcançado Beleza, pessoal? Tá mudando, chegou agora Tá meio tímido, mas já tava dando uns cantinhos aí É um tui, tui, duas notas É um pássaro também que eu já conheço Beleza? Vou contar um pouco pra vocês aí E depois vou deixar vocês com Com algumas imagens daquele outro pássaro Na competição, na disputa Mas a imagem que eu achei mais legal Foi a imagem quando a gente encostou eles Um do lado do outro, assim, numa parede E estavam esperando a finalização lá pra entrega de troféu Primeiro, segundo, terceiro lugar e assim por diante E aí eu filmei, né? E rapaz, mesmo depois da competição eles estavam disputando muito Então essa foi a parte que eu achei mais massa Beleza, pessoal? Vou contar pra vocês aí E aproveitando o vídeo já vou contar também Qual foi a mexida Beleza? Valeu Então, pessoal Chegamos então Ao fim daquela pequena série, né? Resgate de um campeão Graças a Deus Eu acredito que o objetivo foi alcançado Por que que eu alcancei o objetivo? Pelo menos no meu ponto de vista É... Pra quem não conhece a história, pessoal Vou deixar aqui os links da série, né? Dos vídeos da série Tanto nos cards Como também no final da tela, tá? No final do vídeo Beleza? É... Pessoal Levando em consideração toda a trajetória do pássaro Levando a trajetória de um pássaro Que tava aí Há pouco mais de três anos, né? Sem participar de competição nenhuma O ex-dono dele O senhor, amigo meu Que me comprou na época por três mil reais Ele Sofreu um acidente, né? E lamentavelmente perdeu a esposa nesse acidente Ficou cadeirante Perdeu a possibilidade de... De... De tá indo pras competições Até mesmo perdeu o estímulo De criar De tratar do pássaro Aquela coisa toda Quem... Quem assistiu o primeiro vídeo Sabe do que eu tô falando O pássaro também perdeu fêmea Ficou um monte de tempo sem fêmea E sem contato nenhum Com outro pássaro Então... Não era fácil Eu sabia que não era fácil Mas era um pássaro que eu conhecia Sabia que era um pássaro Que tinha bastante fibra, né? Tem bastante fibra E que dava certo, sim Né? Se a gente tivesse um pouco de paciência Tanto é Que eu tive paciência Eu adquiri aquele pássaro de volta Um precinho pequeno Baixo, tá? É... Adquiri em dezembro Lancei um vídeo pra vocês aí Mais ou menos em janeiro Tá? E até agora, né? Um mês 5 Finalzinho do mês 5 Início do mês 6 Meio do ano Seis meses depois Foi que eu vim fazer O primeiro teste de fogo Lembramos, cara Que... Cara não Galera, né? Pessoal É... Lembramos Que ele já não tava mais Em minha casa Tá? Já não tava mais Em minha residência Por causa do canto dele Que tava atrapalhando O encarte dos meus filhotes Né? Ele tem um canto Legal Mas não é um canto bonito Não era um tuito Explicadinho bonito Ele dava muita carretilha No final Tá? Então... O que aconteceu? Eu... Levei pra casa de um amigo Um amigo que se interessou Me mostrou esse Tui, tui Duas notas Que eu acabei de mostrar O vídeo pra vocês E a gente fez negócio Antes mesmo De levar pra alguma competição Antes de fazer um teste O negócio foi o seguinte Ele me deu Esse tui, tui E me pagou Mil e oitocentos reais O negócio tava concluído Só que eu não poderia Deixar a série Sem finalizar Então eu falei pra ele Mano Primeira competição A gente leva E eu vou Ó, o tui, tui A gente tava cantando Lá na frente O novo Chegou agora É... A gente leva E eu gravo Pelo menos um minuto De vídeo Só pra eu finalizar a série E eles dizem Beleza Então é isso aí, pessoal Não foi Aquela apresentação Espetacular Mas eu adorei Porque assim Eu acho que o objetivo Foi alcançado Só o fato dele ter Se classificado Ter finalizado Pra mim Já foi excelente, né? Excelente mesmo Tinha poucos Pássaros? Tinha Tinha poucas gaiolas Não era muito Eu acho que tava Quase 30 gaiolas 28 gaiolas E tal E... Ele conseguiu Ficar em sexto lugar E sexto lugar Pra um pássaro Que passou Pelo que ele passou Um pássaro Que perdeu a fêmea E que ainda não está Acasalado Que eu vou falar Pra vocês daqui a pouco A mexida dele Tá? E... Porque existe a diferença Entre pássaro Acasalado e efemeado Ele tava só Enfemeado A fêmea também Muito novinha Inexperiente Não tava Batendo bem Os dois Mas graças a Deus Deu pra ele segurar Uma ordem E conseguiu aí Né? Uma boa colocação Sexto lugar Eu acredito que é uma boa colocação Ah, Márcio Mas finalizou com poucos cantos Também é baixa temporada Né, pessoal? Baixa temporada Primeiro teste de fogo A gente não poderia exigir muito Mas graças a Deus Deu certo Beleza? Vou cortar aqui o áudio E vou voltar só com a mexida Que é muito fácil Muito simples Tá? Que eu fiz pra ele Que é a mesma mexida Que eu fazia antigamente Beleza, pessoal? Então, pessoal Falando um pouco Sobre a mexida A mexida dele É uma mexida bem simples Muito simples Tá? É tipo A competição Ia ser no sábado Então, a mexida dele Foi na sexta-feira Tá? Quatro horas da tarde Eu juntei as gaiolas Deixei os dois se vendo É a mexida que eu sempre fiz com ele Sempre que tem nada certo E coloquei o papelãozinho Com o furinho O olho mágico O famoso olho mágico Ele é um pássaro De uma mexida muito simples, cara Juntou a gaiola Ele tá vendo a fêmea Dorme juntinho ali Apenas vendo ela pelo olho mágico Já era No outro dia de manhã Foi só tirar ele Afastou ele Ajeitou certinho e tal E levou Porque ele já dormiu, né? Na sexta-feira Ele já tava na gaiolinha De competição Mas é o seguinte A fêmea não vai junto Ele não gosta Que a fêmea vá junto Ele gosta apenas De no momento Que você vai tirar Pra colocar a capa E levar ele embora Apenas mostra ela Tipo, dá um cheirinho ali Entendeu? E vai embora Mas como eu falei No áudio anterior Ele ainda não tá Acasalado Por que que não tá Acasalado? Coincidiu De eu ter adquirido A fêmea Numa época Que ele tava em muda Ele saiu de muda Fez um repasso de muda Caiu outra pena de novo Aquela coisa toda E quando ele tava saindo De muda A fêmea entrou em muda Então complicou um pouco Aí o acasalamento deles A gente não podia nem forçar Nenhum no outro E eu também Trabalhando o tempo todo Até mesmo no domingo Não tinha tempo De lá na casa do amigo Pra tá olhando como era O amigo apenas Tava deixando os dois Só no chiado Só no piado E quando mostrava Mostrava a distância Porque a maneira correta De você mostrar A primeira vez É a distância Mostrou algumas vezes A distância e tal E durante a semana Da competição Na quarta-feira A gente juntou Na quarta não Desculpa Na terça-feira A tarde a gente juntou Quatro horas da tarde A gente juntou Fez esse mesmo procedimento Do furinho e tal Do papelãozinho E na quarta-feira Ele trouxe aqui pra casa E ele disputou bem Cedinho Antes de eu Sair pra trabalhar Ele trouxe E aí Disputou bem Com os meus aqui Então eu disse Vamos repetir E sábado a gente faz um teste Graças a Deus Deu certo Finalizou aí Sexto lugar Não foi muitos cantos A gente sabe Que tá na baixa temporada Mas deu Sessenta e dois cantos Pra um pássaro Que eu achava Que nem ia passar Pra segunda fase Dar sessenta e dois cantos Pra mim já foi De grande De grande mesmo Aproveito De grande Cara Eu fiquei sem palavras Porque eu achava Que ele não ia nem passar Mesmo sendo Uma quantidade pequena Como eu falei De gaiola Mas pra mim Foi muito show de bola E como eu falei A diferença De um pássaro Que tá casado E afemeado É diferente Um pássaro afemeado É um pássaro Que gosta de fêmea Ele gostou da fêmea Ele deu sinal Que gostou da fêmea Mas aí Muita gente me pergunta Ah Márcio Mas eu mostrei aqui E tal E meu pássaro Não para de cantar Coloquei junto O bicho não para Não consigo travar o pássaro É porque eles não estão Acasalados Se ele for realmente Um casal Ele não tem Essa necessidade De tá cantando O tempo todo Presta atenção Galera Eu não tô dizendo Que um pássaro casado Não canta Canta Mas ele canta menos Tá Ele já conquistou Já está casado Um pássaro Afemeado Um pássaro Que gosta de fêmea Ele canta muito Canta muito Na cara dela E tudo fica louco Por quê? Porque ele quer Conquistar ela Ele quer Na verdade É galar Cruzar Tanto é que se a fêmea Ainda não aceitou o macho Tá meia fria Tal Aquela coisa E você pega um pássaro Que tá afemeado Que gosta de fêmea E joga junto Na gaiola Cara ele parte Pra cima dela Que nem louco Que nem louco Tentando pegar ela A puça A força Aquela coisa toda Porque ele tá fogoso Ele quer Ela ainda não É o contrário É o contrário É o contrário de um pássaro Casado O pássaro casado O macho Evita confronto direto O macho geralmente Corre Até no mesmo puleiro Eles não ficam Tá Geralmente É assim Não é via de regra Tá galera Mas geralmente Você colocou Na mesma gaiola A fêmea vai pra cima dele Ele pula pra baixo Tá A fêmea vai pra baixo Ele pula pra cima Ele evita Canta Canta Mas é um, dois Cantinhos ali De vez em quando Alguns cantinhos Não fica cantando toda hora Que nem doido Os dois juntos Na mesma gaiola Não Tá Porque quem manda É ela Quando toma A casa do lado Quem manda é ela Assim como nas casas De muita gente Mas Geralmente é assim Pessoal Tá Geralmente Ela Dá ordem Ela que Põe as coisas em ordem Quando ele tá apenas Enfermeado Ele gostou da fêmea Mas ainda não acasalou A fêmea ainda não aceitou ele Ele parte pra cima Que nem louco Entendeu Ele não respeita ela É basicamente isso Uma maneira meio grosseira Mas é basicamente isso Então a gente fez um teste De colocar os dois Na mesma gaiola A gente viu que ele partiu pra cima Ela correu Tinha que tirar na mesma hora Porque se ele bate nela Ela não aceita mais Tá É muito difícil Ela vir aceitar ele Vim pedir gala pra ele Se ele ficasse batendo nela Então basicamente Foi isso aí galera Eu agradeço a todos vocês Que acompanharam a pequena série É Fico muito feliz Muito satisfeito Porque pra mim Já foi uma conquista Foi uma vitória Né O que define A gente ter conseguido Resgatar o espírito De competição Desse pássaro Não é o primeiro lugar E sim a questão da disputa A questão de disputar Entendeu galera Então eu Eu acredito que o Dono dele agora Vai ter muito sucesso Muita alegria com esse pássaro Daí pra frente Pra mim não ia funcionar Porque eu parei Né Eu não ando mais em competição Eu parei Então Falta de tempo Aquela coisa toda Correria Aquele negócio todo Trabalho Quebra de cabeça Aí eu dei uma parada Mas eu tenho certeza Que o amigo vai se dar muito bem Beleza galera Fica com uma imagenzinha aqui Que eu achei muito legal Que foi na hora da entrega Do troféu Que o amigo foi receber O troféu Aí tava esperando A gente colocou as gaiolas Os dez primeiros Né Um do lado do outro Assim numa parede Cara Os bichos continuaram disputando Como se estivessem Na competição Não pararam Eu gostei daquela imagem Vou colocar pra vocês aí Falou Valeu Até mais Até a próxima Eu acredito que o objetivo Foi alcançado Né A gente resgatou Um campeão Que não tirou em primeiro lugar Dessa vez Mas voltou a disputar Então pra mim Já é campeão Todo mundo que tem um pássaro De competição sabe Só o fato do pássaro Finalizar Chegar a ganhar um troféu É campeão Beleza pessoal Valeu Até mais E aí Deu quatro aí O que é isso, mano? Dá, né? Quando não dá três, ele vai para o mar, mano. Cadê o baiano? O baiano? O baiano? O baiano? O baiano? O baiano?